Música Dei as calibradas, sangue congelado Cargas elevadas, chepo hormonizado Corpo no limite, me impedindo pausa Me mantenho firme, vou além da falha Atenção aumenta o treino, fica intenso Meu brigo anda a dar, 110% Duas mãos calejadas, já diz muita coisa Vou continuar até não ter mais força Quero mais KG, pode pôr mais peso Quero ver meu corpo virar do avesso Malha esse pop bugando o espelho Meus adversários vão ficar com medo O maior sonho que eu tenho na vida É ser campeão do Mr. Olympian Perder um troféu com as duas mãos E mostrar pro mundo minha superação Esse é o plano que está em mente Vou lutar por ele incansavelmente Não irei parar, até conseguir Fui longe demais para desistir Na linha de frente, luto bravamente Quando me aproximo, inimigo treme Chefe inexplicável que ninguém entende Pé língua, papel, fibras aparentes Todos vão temer, assim que me vê Vou subir no palco e surpreender Quer pagar pra ver? Faça sua aposta, mas minha vitória é inevitável Não é sobre fama, dinheiro ou mulher O que estou fazendo é pelo meu sonho Darei minha vida pelo que mais ama Eu irei vencer ou morrer tentando E quando eu fui imprudente Caí, mas fui persistente Cheguei a minha cabeça e me levantei do chão Comigo fizeram meme Mas quem não deve não teme Quero que nunca esqueçam quem é o campeão E quando eu fui imprudente Caí, mas fui persistente Cheguei a minha cabeça e me levantei do chão Comigo fizeram meme Mas quem não deve não teme Quero que nunca esqueçam quem é o campeão Porque é aqui que você constrói o troféu É aqui que você constrói a caminhada É das dores É dos desafios Bóra, tio, sem medo Sem medo Sempre foi seu Tudo seu, nada que você Hoje estou treinando esvaziadamente Pra se concentrar apenas no meu treino Eu faço o meu melhor repetidamente Pra chegar no palco e merecer o prêmio Não irei dar chance pros meus oponentes Eu respeito todos, mas não vou ganhar Quem se habilita a bater de frente Mano, infelizmente você vai chorar É perca de tempo tentar me alcançar Nitro na Ferrari me faz decolar Alta aplicação, ainda muscular Acetato de trembo, muito GH 5ml de composto V Muita proteína, vitamina C Maltogrutamina, carne e albumina Termocreatina faz fortalecer Vivo esse esporte 24 horas Não posso errar Hoje estarei fora do campeonato que eu Mas almejo seu melhor do mundo É meu maior desejo Depende de mim e de mais ninguém Suportando o fardo que essa vida tem Não irei falhar calado, irei agir Quando eu conquistar irão me aplaudir Quando eu fui imprudente, caí, mas fui persistente Cheguei a minha cabeça e me levantei do chão Comigo fizeram meme, mas quem não deve não teme Quero que nunca esqueçam quem é o campeão E quando eu fui imprudente, caí, mas fui persistente Cheguei a minha cabeça e me levantei do chão Comigo fizeram meme, mas quem não deve não teme Quero que nunca esqueçam quem é o campeão